Pessoal, vamos falar sobre a gigantesca equipe de transição do Lula, que não para de crescer. Já tem quase 300 pessoas na equipe de transição. Pra quem não lembra, a equipe de transição do Bolsonaro tinha 43 pessoas, 45 pessoas. No máximo, chegou a 40 e poucas pessoas. A do Lula já tá com quase 300 pessoas. O que é isso? Por que precisa de uma transição tão grande? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Mistigan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, até o Meirelles criticou. Meirelles virou lá e falou, pô, olha só, tá bem grande essa equipe de transição, né? Muita gente. Porque, ok, eu entendo que o Lula tá dizendo que quer fazer um governo de transição, um governo pluripartidário, então tá chamando várias pessoas e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, a tarefa da equipe de transição é muito simples. É só se inteirar do que tá acontecendo nos ministérios atuais, de forma que possa assumir ano que vem. Eles não podem dar ordem atualmente. A equipe de transição não dá ordem, não manda em nada. O que eles podem só é ir se inteirando de como é que funciona o ministério, o que que tem ali, como é que estão os projetos em andamento e coisa e tal, pra começarem, né, pra em tese entrar ano que vem. E lembra, na equipe de transição do Bolsonaro participou basicamente as pessoas que iriam se tornar ministros e alguns auxiliares ali, né? Na do Lula, 300 pessoas, não tem como ter 300 ministérios. Quer dizer, não sei, né? Vai que o Lula resolve ter essa ideia, não seria algo tão absurdo assim na cabeça desses socialistas. Mas dá pra ver que, caramba, é muita gente, né? E pior, pior, é o tipo de gente que tá nesse pessoal aqui. Olha só, o Pedro Abramovay, diretor da Open Society para a América Latina, do Jorge Soros, já tá dentro do grupo de transição de relações exteriores do Lula. Janones, o Zanin, que é o advogado do Lula, e mais um monte de ex-ministros do governo Lula estão na equipe de transição. Olha a quantidade de coisa aqui, ó, Omar Aziz, Carlos Fávaro, André Janones, Flávio Dino, até o Bessias, que ia mandar a carta pro Lula. Você lembra da história do Bessias? Tá todo mundo aqui, olha só a quantidade de gente que tem na equipe de transição aqui. Aí você começa a ver só nome suspeito, o pessoal da roubalheira, o pessoal enrolado em propina no passado. E aí você entende qual que é o problema, cara. Por que esse pessoal tá entrando na equipe de transição? Porque esse pessoal tá passando fome, eles não conseguem mais roubar tanto quanto roubavam antes. Aí agora tá chegando, eles não aguentavam esperar nem até janeiro. Não pode esperar até janeiro, eu preciso de uma boquinha. Preciso roubar em algum lugar, preciso ter... Aí bota na equipe de transição, o cara recebe uma graninha ali, né? Porque esse pessoal é pago, tá? O governo brasileiro tem que pagar a equipe de transição pro novo governo. Isso tá lá nas regras lá de transição, né? Então esse pessoal todo aqui já tá com boquinha. E estando com boquinha, estão ali em Brasília, já podem negociar alguma coisa, né? Vender um cargozinho aqui, negociar uma mamatazinha ali, já programar aquela licitação maneira pra fazer no início do ano que vem. Esse pessoal é isso, cara. É a galera da roubalheira de Brasília querendo voltar com aquela fome de todo que sempre teve, né? Lá em Brasília, na verdade. Olha só que coisa impressionante. A quantidade, 300 pessoas. Não faz nem sentido ter essa quantidade de gente enorme. Porque não tem como, não tem o que fazer. A equipe de transição, como eu falei, é uma coisa muito simples. É só pra ver a situação atual dos ministérios e programar o que vai ser feito no ano que vem, né? O pessoal já tá aí preparando a roubalheira toda. Já tá começando a garantir na boquinha deles. Já colocaram ali um salariozinho, já estão recebendo, já penduraram. Pinduraram o paletó já e preparando a roubalheira ano que vem. É um absurdo completo isso. Realmente muito triste, né? E aqui parece também... Esse cara aqui não é da equipe de transição, mas estava envolvido naquela lead, naquele simpósio que o pessoal do STF fez lá em Nova York, né? A convite do PSDB, a convite do Dória. O senhor Ricardinho. Ricardo Pinto de Oliveira. O apelido dele era Ricardinho, nas planilhas da Odebrecht. Ele era o diretor da BR, amigo do Meirelles e coisa e tal. É mais uma das pessoas enroladas na Petrobras ali, que, de novo, tá agora voando em torno do governo Lula. É impressionante, cara. Todos esses nomes escusos, esses nomes estranhos e suspeitos de corrupção e coisa e tal estão rondando o governo Lula. É impressionante. Não é à toa. É o que eu falo. Por que que tinha tanto esforço foi feito pra tirar o Bolsonaro? Por que que a imprensa toda fez força pra tirar o Bolsonaro? Por que que talvez tenham usado até mecanismos escusos pra tirar o Bolsonaro? É porque tinha muita gente com fome. Muita gente que tá há quatro anos sem comer, sem roubar, sem nada. E agora esse pessoal quer voltar. Já tão se organizando aqui na equipe de transição. É, meu amigo. Estamos em transição para a merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.